Fala aí galera, beleza? Bom, hoje eu vou mostrar pra vocês aqui Como que eu faço a edição de uma batera Essa aqui é uma produção do meu amigo lá de São Paulo Geralmente a galera me manda uma batera sampler Pra que eu tenha ideia de como que o produtor quer as viradas, os grooves, certo? Esse aqui ele me mandou só a guia mesmo E me deu algumas referências E eu fui meio que por mim mesmo, assim Fui colocando as minhas ideias, tá? Primeiramente Primeiramente a gente tem que tocar pelo menos dentro da grade, né? Que seria isso aqui, ó Seria essa Esse aqui seria a grade, né? Vou aumentar aqui um pouquinho a wave, certo? Esse aqui é o famoso oscilar dentro do beat, certo? Que se a gente tocasse perfeito a gente seria robô ou mid, né? Certo? A gente tem que pelo menos tocar aqui um pouquinho Esse aqui, meu, é milésimo de segundo Tanto pra frente ou quanto pra trás, certo? Igual aqui, ó Aí o que que eu faço? Primeiramente eu venho aqui, né? Tiro essa... Isso aqui no Cubase, tá? Aí eu seleciono aqui, ó A dinâmica que eu quero Da caixa Do bumbo Do estimol eu deixo inteiro Eu só diminuo aqui, ó A duração Diminói é foda, hein? Beleza Depois que eu já selecionei as dinâmicas Eu seleciono todas as waves Aí eu vim aqui Seleciono Porque ele vai dar prioridade em cortar E arrastar pra cima da grade Vou tirar esse tercine aqui Aí eu vim aqui Ele vai fatiar automaticamente Vai quantizar pra cima da grade Aí vai fazer o fade O fade que é pra não dar os Aqueles claques Os picuzinhos, né? Na hora de De colar Certo? Tá, beleza Mas vamos fazer o seguinte Vamos Escutar um pouquinho primeiro aqui Antes de Antes da edição Só pra vocês terem uma ideia De como que vai Vai ficar O que já foi todo o seu Mas a realidade é que agora é tarde Você sabe tudo E o que vai chegar na vontade Bom, beleza Agora Agora vamos fazer A parte da edição E como o programa Como a Havaneira Tem bastante nota O programa As vezes acaba Acaba comendo Algumas notas Aí a gente tem que Tem que vir escutando E vir arrumando os fades Certo? Pra ele não comer A nota Que a gente tocou Que nem aqui Aqui ele acaba cortando Que é só chimbal Aí a gente vem E exclui Aí arrasta Que é a pista original Dá o X Que é pra fazer o fade Aí a gente acerta aqui O fade Pra não dar o click Aí a gente excuta de novo Lembrando que eu falei Tem que tentar tocar o mais dentro possível Da grade Porque se não Depois na edição Não tem edição que ajude Viu? A edição na verdade É só pra corrigir Algumas coisas E como a gente não toca Como não foi gravado tudo junto A gente acaba oscilando Normal mesmo Aí pra você precisar Como eu já mando a bateria editada Aí ele vai gravar em cima Da minha bateria Aí consequentemente Todos os instrumentos Vão ficar Vão ficar Fincado com a bateria Porque a bateria já está editada Beleza galera? Bom Eu acho que seria isso aí Vou terminar a edição aqui Dessa Tudo isso aqui Pra escutar e arrumar E Isso aí é só uma Só uma ideia Só pra vocês terem uma ideia De como Como que é a edição Se alguém já não Se alguém não viu ainda Beleza? Valeu galera Grande abraço aí Até mais Tchau